O metrô de Nova Iorque, que feio! Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um dia da viagem em Nova Iorque. Hoje nós estamos indo lá no Museu de História Natural, é isso, Vinny? É isso mesmo. E nós estamos nos aventurando de metrô, tá um pouquinho difícil o Vinny tá banhando aqui pra descobrir como é que faz, mas acho que vai dar certo. É isso que eu sou bom de andar de metrô, viu? Mas aqui é bem, bem diferente. E a gente já tomou café da manhã lá no Dunkin' Donuts e vamos tentar chegar lá. Daí se a gente chegar mesmo é se vocês acompanham a gente nesse dia de viagem. É isso. Vamos lá. Mas põe a mão nesse poste que tá aí no Dunkin' Donuts. Esse é o número do trem aqui, tá? E essa é a estação 81 E essa é a gente que está fazendo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí eu vou mostrar um pedacinho só de cada sala aqui pra vocês Se não vai ficar muito cansativo E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí